Dia dos Pais está se aproximando e não tem jeito, todo filho tem aquela dúvida na hora de escolher o presente. Mas o Ver Mais, como sempre, dá aquela ajudinha. Então quem está aqui comigo é a Alu Rosa, que é consultora de imagem e separou para a gente três ideias de presentes para três estilos, né? Quais estilos seriam esses? A gente separou o estilo clássico, o geek e o estilo esportista. Três estilos bem diferentes para dar uma ajuda para todo tipo de pai. E claro que a gente conseguiu um modelo também para opinar também sobre os estilos. Está aqui o Fábio. Fábio, você é pai de quantos filhos? Tenho quatro filhos. Quatro filhos. E qual que é o seu estilo, assim, desses que ela comentou que você mais se identifica? Clássico para trabalhar e esportivo no final de semana. Então tá certo. Acho que a gente vai agradar a ele. Ele vai depois dar a opinião. Então vamos para a nossa primeira parada nessa loja para ver um estilo clássico. Vamos entrar. Nesse primeiro look, então, a gente optou por algo mais clássico. Para não ficar tão formal, a gente usou uma calça de sarja e um blazer de corte reto, que é extremamente clássico. A camisa, ela é lisa, num tom mais claro, para dar um certo contraste. E também pode ser substituída por camisas com padronagem sempre pequenas, como listras ou bolinhas, xadrez. Sempre algo bem pequeno. Uma outra opção, quando não quiser usar o blazer, para deixar a peça um pouco mais casual, pode tirar, Fábio. É estar usando ela com um suéter. A gente pode usar o suéter só jogado no ombro. E dar uma pequena voltinha nas mangas, para dar um ar mais cool e casual ao look. No look clássico, você encontra a calça de sarja entre 140 e 180 reais. O blazer, a partir de 400 reais. A camisa, entre 150 e 200 reais. O opcional suéter, fica de 140 a 200 reais. Agora, no estilo do pai esportivo, a gente escolheu uma roupa mais fitness. Com uma jaqueta corta-vento, uma camisa de tecido dry fit, que é ótimo para transpiração, e um short. O legal desse estilo e desse tipo de roupa, é que ele não é só para quem pratica esportes. Pode ser usado num domingo, para um passeio em família, algo mais confortável para ser usado em casa, mas sempre estando bem estiloso. Nessa composição, a bermuda sai entre 120 e 140 reais. A camiseta dry fit, de 110 a 140. E a jaqueta, a partir de 220 reais. O último estilo que a gente vai apresentar é um pai mais moderno, que é o estilo geek. Esse estilo gosta bastante de desenho, games, de séries, filmes. Então, a gente optou por uma estampa de um desenho. Um moletom, para deixar o look mais descontraído, mais solto, mais casual mesmo, trazendo as cores. E um pouco de diversão, que esse estilo gosta bastante dessa coisa divertida. E com o jeans, que é sempre um clássico que combina com tudo. O legal desse estilo é que tem várias opções que dão bem para pai e filho. Eu tenho a mesma estampa da camiseta adulta, na camiseta infantil, para os filhos e para os pais que curtem ver desenhos e games juntos. Uma outra opção é o xadrez, que é bem do estilo geek. Deixa a peça um pouco mais arrumadinha. E os tons da estampa da camiseta podem ser encontrados nos tons do xadrez. Deixando o look bem descontraído, divertido. Por último, nesse look, o moletom é a partir de R$ 69,00. As camisetas, R$ 49,00. A calça jeans, a partir de R$ 240,00. E a camisa xadrez, de R$ 180,00 a R$ 200,00. Então tá aí, super sugestões da Lu, o que você achou, hein? Mas independente se você vai comprar o look completo ou apenas uma peça, o que importa é lembrar do seu papai, né Lu? Com certeza, o importante é passar o dia com o paizão e escolher um presente que seja o estilo dele e que ele vai gostar, né? Aí, muito obrigada, viu? Aproveita e já é uma sugestão, inclusive, para os seus filhos, né? Qual desses looks que você mais se identificou? O primeiro, eu gostei mais do clássico, já fica a dica para os meus filhos, né? Então tá aí a dica, gente, aproveitem o dia dos pais. Transcrição e Legendas Pedro Negri